Além do pacote de serviços, dos tipos de serviços que você pode oferecer, existem também as formas de cobrar, que é cobrar separadamente. Você pode cobrar todos os serviços separados, por exemplo, a assessoria, o projeto de prefeitura para obra financiada e o processo de financiamento. Acessoria X, projeto de prefeitura Y, processo de financiamento Z. Se você somar tudo isso aqui, o seu lucro vai ser muito maior. Se você fizer apenas um ou dois deles, você tem que imaginar aqui comigo que o seu ganho vai ser menor, você vai estar trabalhando menos para isso. Beleza? Então, você pode cobrar separadamente ou você pode cobrar o pacote fechado com o valor variável. Isso, no mínimo, você vai oferecer o projeto mais o processo de financiamento, que seria a viabilidade e a documentação. Então, isso aqui é o mínimo. Você vai cobrar um valor dependendo do tamanho e da complexidade do projeto. Isso depende. Eu vou mostrar um exemplo aqui de um aluno do Loft, que cobrou R$7.000 em um único cliente, sendo que ele estava começando agora. Ele até fala aqui, foi meu primeiro e fui meio que no escuro. Peguei um lucrinho pequeno, mas esse lucrinho pequeno é muito maior do que muitos ganham mensalmente. Ele pegou com um único cliente, R$7.000. Esse foi o resultado do GEAN. Ok. Então, você pode cobrar dessa forma aqui com o valor variável, que vai ser de acordo com o tamanho do projeto e a sua complexidade, nesse caso é que ele fez o cálculo, de R$7.000. Ou você cobra, você pode oferecer esse serviço também, de porcentagem do financiamento. Geralmente, é assim que você vai acabar fazendo esses R$12.000 aqui com um único cliente. Vai ser muito mais fácil se você cobrar por porcentagem do financiamento. Ok. Aqui, eu coloquei projeto mais o processo de financiamento, mas também entra assessoria. É bom, nesse caso aqui, de porcentagem, você assessorar o cliente, você ser aquele profissional que vai estar ali o tempo todo para ajudar em todas as etapas do financiamento fazendo a assessoria. Então, eu vou colocar aqui também assessoria. porque aqui o seu lucro vai ser muito maior, então você tem que oferecer um serviço de altíssima qualidade. Como foi esse exemplo aqui, se eu não me engano, esse aqui é o Leonardo. Ele tirou R$17.500 de um único cliente. Então, vamos ver aqui os ganhos dele. Ele fechou um financiamento de R$350.000 e um de R$650.000. Totalizou aqui, no caso, R$1.000.000 em obra financiada. E aqui, nesse exemplo, você pode imaginar que esse de R$350.000, o ganho foi menor que R$650.000, mas na verdade, não. O de R$350.000, ele cobrou 5% do valor. Então, se você calcular aí, esse 5% vai dar os R$17.500, certo? Então, nós vemos que ele tirou mais nesse processo menor de financiamento, R$350.000, do que no de R$650.000, que era um processo para terminar. Ele já estava feito, tá? Esse de R$650.000, ele precisava finalizar a obra. Então, ele cobrou R$1.200 para acompanhamento, ok? Duas visitas na semana. Isso aqui é R$1.200 mensais. Beleza? É bom destacar isso. E cobrou pela PCI e pela PLS também, que é a planilha de medição. Então, todos os meses ele pegava os R$1.200.000 e os R$500,00 fora os R$800,00 para fazer a PCI. Beleza? Então, era R$1.700,00 aqui para acompanhar a obra e preencher a PLS. O que acompanha a obra, já vai preenchendo a PLS. É um serviço que leva o outro. Beleza? Esse de R$350.000,00 de financiamento, o lucro foi de R$17.500,00. Isso mostra que é possível e não é difícil alcançar essa meta aqui de R$12.000,00 com um único cliente.